Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentada do canal E hoje gurizada pra um vídeo um pouco diferente galera Eu queria agradecer aí ao Miyata 10 Ontem aí ele postou um vídeo lá no canal dele Uma partida que Que eu acabei jogando com ele lá Sem querer no Free For All Ele acabou ganhando a partida de mim né cara Só pra constar que vai ter revanche Miyata Então se você tá assistindo esse vídeo aqui A gente vai fazer a revanche E eu queria agradecer a ele galera Postou o vídeo lá Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo Devem ser inscritos dele Que conheceram o meu canal através desse vídeo Então eu quero agradecer a ele Por ter dado uma força aí com o canal Vamos chegar aí a 9 mil inscritos mais rápido Do que eu esperava né galera E eu também queria falar um pouco de mim Pra vocês aí que vieram no canal dele Pra vocês me conhecerem um pouco Beleza? Bom Essa aí eu vou falar um pouco da gameplay Essa gameplay aí Foi uma gameplay Não foi uma gameplay Foi de lá Acho que assim Foi um 40 40 barra 2 Acho que foi Ou 40 e poucos Barra 2 Alguma coisa assim Como vocês podem ver Eu tô jogando com essa mira híbrida Na N De vez em quando Eu gosto um pouco de Colocar algumas coisas Que eu nunca usei Pra testar e tal Eu tava jogando com essa mira aí Até que não é tão ruim Parece muito com Red Dot Essa mira Quando tu usa ela Nessa partezinha Que eu usei a gameplay toda Porque tem como tu usar ela Que ela fica tipo uma COG Gameplay nada demais Deixei de fundo aí Pra vocês assistirem E bom gurizada Apesar do meu nome Ser mestre do COD Eu não gosto de ficar me achando O nome mestre do COD Não é uma coisa Pra me achar pra ninguém Esse nome Pra quem é inscrito no canal Sabe que tem uma história Aí no canal Se vocês quiserem assistir Eu vou até deixar na descrição O vídeo que eu falo Por que que o meu nome Do Youtube aí É mestre do COD Se vocês tiverem interesse De assistir Vou deixar o vídeo aí Pra vocês Beleza? Bom gurizada O que que eu trago No meu canal O meu canal É muito parecido com o Miata A gente é focado em COD Às vezes eu tento trazer Um Fifinha maroto Que eu gosto de jogar também Porque além de trazer COD Que eu gosto bastante Eu gosto também de trazer um Fifa Pra diversificar um pouco Só que no meu canal Gurizada É focado em COD Só que eu costumo trazer Vários tipos de COD Galera Não é só focado em Black Ops 2 Eu costumo trazer COD 5 COD 4 Todos os CODs aí Que eu tenho Eu tenho Deixa eu ver Eu acho que eu tenho todos os COD Ghost, AW COD 5 COD 4 MW2 Só que MW2 E o PS3 Tem muito hacker Então é meio complicado De trazer vídeo Eu até arrisco jogar no PC Mas eu sou muito ruim no PC Pra galera que não me conhece Eu jogo no Playstation 3 Aqui na descrição Inclusive vai estar Minhas PSN Se vocês quiserem Adicionar Eu tenho uma conta Que eu adiciono Os inscritos aí A X O mestre do COD X Tá aí na descrição Infelizmente ela tá bugada Né galera Mas vocês podem mandar Convite Que eu vou aceitar Mesmo assim Agora no final do mês Aí eu pretendo Pegar o Playstation 4 Então esse bug Vai sumir Né Porque no Playstation 4 Dá pra adicionar Até mil amigos Então Ela tá bugando Só porque no PS3 Dá pra adicionar 100 Mas Eu adiciono os inscritos Também Aí na descrição Também gurizada Tá todas as minhas S redes sociais Pra vocês querem trocar ideia Comigo Eu tô ligado Que o Que o Miyata Troca bastante ideia Com vocês Eu também sou assim Eu sou um cara Super humilde Eu sempre que possível Respondo os inscritos Troco uma ideia Inclusive meu Skype Tá na descrição Também Eu passo meu Skype Aí pra se você quiser Me ligar Se eu tiver um tempo Eu posso atender você Pra gente jogar E pá Tá tudo na descrição Galera Twitter Facebook Skype A minha Steam Também De vez em quando Como eu falei Eu tento jogar no PC Tá aí na descrição Se você joga no PC Também pode jogar Com o tio Mestre A única coisa Que eu não tenho É o Xbox 160 Galera Então A galera do Xbox É meio foda Eu até queria comprar O Xbox Mas Eu tô sem Money Pra comprar agora Galera Mas era isso Acho que vocês Puderam conhecer Um pouquinho de mim Espero que vocês Continuem acompanhando O canal Quero agradecer Mais uma vez Ao Miyata O canal dele Vai estar aqui Na descrição E agora é a vez De vocês Inscritos do meu canal Que não conhece O canal dele Ele deu uma força Muito grande Galera Pro canal Então peço Que vocês entrem No canal dele Na descrição Vejam o conteúdo Se você gostar Galera Se inscreve Pra ajudar ele lá Ele vai chegar E há 20 mil inscritos Logo logo Acho que ele bateu 18 mil aí Essa semana Então vamos dar uma força Pro cara lá galera Ele ajudou o tio Mestre Nada melhor que ajudar Ele também Beleza Então era isso Espero que vocês Tenham gostado Se gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito Pra ajudar na divulgação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário De achar um desse vídeo Beleza gurizada Lembrando que depois De deixar o like Aparecem as formas De compartilhamento Aí embaixo Compartilha no facebook Pra ajudar o canal E me marca galera Meu facebook é Rojo Vigales Tá aí na descrição Como eu falei Me marca lá Pra eu saber Que você está ajudando No canal Beleza Então agora sim Eu vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui